Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe o lobo ibérico? Lobo ibérico em latim, Canis lupus signatus, é a subespécie de lobo endémica da Península Ibérica. Em Portugal, estes animais estão em perigo de extinção e são protegidos por lei. No nosso país, estima-se que só existem cerca de 300 lobos. O lobo é um carnívoro de grande porte, sendo o maior canívio selvagem que existe na atualidade. Embora faça lembrar, na aparência, um cão pastor alemão. É na realidade mais magro, com o peito mais estreito e os membros mais compridos. E tu? Já conhecias o lobo ibérico?